Fala, pessoal! Shalom no coração! Bem-vindos ao nosso Devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 6. Eu quero comentar com vocês hoje aqui os versículos 10 e 11. Se você é novo ou nova aqui no canal, eu já te convido para que você se inscreva aqui e esteja conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na Palavra de Deus. Essa semana fizemos uma espécie de minissérie sobre propósito na segunda, terça e quarta. Na quinta-feira, nós colocamos aqui uma mensagem TBT, uma mensagem que eu já havia ministrado há um tempo atrás, falando sobre a obediência de Abraão. E, gente, como Deus falou profundamente. Tchau! Como é que você sabe? Pelo feedbacks que a gente recebe, tanto nos comentários dos vídeos, como também no privado, no direct ou pessoalmente. louvado seja o nome de Deus por tudo o que ele tem feito através dos devocionais. Devocionais estes que são simples, são breves minutos durante o dia. Eu faço aqui diretamente da minha casa, do meu quarto, como você vê, para nós percebermos, gente, o poder da simplicidade. Às vezes a gente acha que é muito difícil, é muito complexo para começar, e, na verdade, é mais simples do que parece. Basta que você abra a Bíblia, abra o ouvido e abra o coração. Essas três coisas abertas farão profunda diferença na tua jornada. Vamos lá, Provérbios capítulo 6, versículos 10 e 11. Olha o que diz, gente. Mais uma vez. Mais uma vez. Gente, estes dois versículos falam sobre senso de urgência. E senso de urgência é algo importante para qualquer pessoa que quer vencer na vida. Se nós estivéssemos falando numa palestra para atletas, numa palestra para empresários, ou mesmo num devocional, onde você está aqui refletindo sobre a vontade de Deus para a sua vida, isso aqui é muito importante. Senso de urgência. Senso de urgência é diferente de crise de ansiedade, é diferente de pânico, é diferente de uma mente acelerada. Senso de urgência é uma noção onde você percebe que o tempo passa. E o passar do tempo tem consequências. Portanto, já que o tempo está passando, você precisa tomar algumas atitudes e tomar algumas decisões. E Deus estava ministrando ao meu coração algo muito interessante. É que nós, muitas vezes, nos preocupamos com os grandes projetos. Mas deixamos de resolver pequenas coisas que, não sendo resolvidas, com o passar do tempo, elas vão crescendo, se acumulando e piorando dentro de nós. É a mesma coisa de você estar segurando uma caneca, um controle. Deixa eu pegar aqui o controle do ar-condicionado, que está bem à minha frente, você vai entender. Está aqui, olha o controle do meu ar-condicionado. Olha o tamanho dele. É o tamanho da minha mão aqui, no máximo. É menor do que a minha mão. Gente, esse controle aqui é pesado? Claro que não. Eu não sei quanto ele pesa, mas no meu achismo aqui, deve pesar uns 100 a 150 gramas. Então, é uma coisa interessante que, embora ele seja muito leve, se eu ficar com ele na mão durante um minuto, não pesa nada. Não incomoda nada. Se eu ficar o devocional inteiro aqui com ele na mão, mexendo para lá e para cá, não incomoda nada. Até porque o braço está apoiado. Mas se eu ficar com ele na mão, segurando com o braço estendido, o dia todo, isso aqui no final do dia vai estar pesando uma tonelada na minha mão. Não vou estar aguentando mais. Por quê? Porque apesar dele ser leve, dele ser pequeno, o fato dele estar ali por muito tempo vai tornando cada vez mais incômodo aquele peso. E quem está de fora pensa assim, poxa, mas é só um controle pequeno. Mas você que está segurando há muito tempo sabe que aquilo está atrapalhando. Então, quando nós lemos Provérbios 6, versículos 10 e 11, que fala sobre um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, essas coisas parecem, que não são perigosas, parecem inofensivas à primeira instância. Mas aí o versículo 11 fala assim, A pobreza o assaltará como bandido. Ou seja, problemas que você vai postergando de resolver, postergando de resolver. De repente, vai causar um dano muito grande na sua vida e na sua história, porque você deixou de resolver. Mas Tiago era um probleminha pequeno, mas problemas pequenos precisam ser resolvidos. Gente, problemas, muitas vezes, na grande maioria das vezes, eles são como sementes. A gente muitas vezes fala de sementes para algo bom. Olha, a semente que Deus te deu, Deus vai multiplicar, Deus vai frutificar, cuide dela, semeie ela e tudo isso é bênção. Mas existem sementes suíntes também. Os problemas chegam para nós, muitas vezes, em forma de sementes. E quando a gente permite que essas sementes, que nesse caso vão ser ervas daninhas, ervas daninhas muitas vezes nem precisa de semente, elas surgem lá mesmo sem você querer. E essas ervas daninhas, quando você não toma conta daquele jardim, aquilo vai estar daqui a pouco infestado e vai prejudicar toda a plantação. É interessante que certa vez eu parei para pesquisar qual era o animal que mais matava pessoas em todo o mundo. Antes de eu pesquisar, eu tinha aqui a minha opinião própria, o meu achismo próprio. Eu pensava que talvez um animal selvagem, um animal da savana africana, fosse aquele que mais matasse seres humanos no mundo. Ou algum animal, pelo menos urbano, mas que tivesse ali um ataque feroz ao ser humano. Coloquei ali o meu ranking como talvez, sei lá, zebra. Zebra não, perdão. Zebra é terrível. Leão, hipopótamo, sei lá. Alguns animais assim que a gente pensa que são bestas feras, fisicamente muito fortes. E qual não foi a minha surpresa quando, no ranking dos animais que mais matam seres humanos no mundo, o número um, sabe qual é? Mosquito. Exatamente. Os mosquitos são animais, são os animais que mais matam seres humanos no mundo. Agora, se você olhar para um mosquito, ele é pequeno, parece frágil, inofensivo. De fato, é. Mas quantas doenças são transmitidas através daquele animal que parece inofensivo, né? Aí você vai para dengue, zika, chikungunya, febre amarela, uma série. E esses animais, esses mosquitos, acabam sendo os que mais matam seres humanos em todo o mundo. Mesmo sendo muito pequeno, mesmo parecendo inofensivo, sem perigo algum. Sabe por quê? Se você perceber como se faz para proteger da dengue, por exemplo. A proteção é muito simples, gente. É você tomar cuidado para não ter água parada na sua casa. Aí você verifica lá se você tem uma plantinha e tem água parada lá na borda da planta. Se você tem pneus no quintal. Se você tem algum local na sua água que tenha... Na sua água, perdão. Na sua casa que tenha água parada. Você vai ali bloquear aquela via de acesso. E você vai ter muito mais chances de não ser atingido por essas enfermidades transmitidas por esses mosquitos. E apesar da proteção, da prevenção ser relativamente simples, a gente vê todo ano, ano após ano, não só no Brasil, mas no mundo todo, pessoas perdendo a vida por conta desses pequenos mosquitos. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que vai nos derrubar não são os grandes problemas, são as pequenas coisas que, mesmo pequenas, nós não resolvemos. Você já viu alguém tropeçar numa pedra grande na rua? É muito difícil, né? Pode acontecer de alguém ser muito desastrado ou estar muito distraído. Mas a grande maioria das pessoas que tropeçam na rua, tropeçam numa pedra pequenininha. Numa pedra que ele ou ela nem repararam quando estavam andando. Infelizmente, esses pequenos tropeços podem acontecer grandes quedas e grandes danos. Você já parou para pensar que a sua vida, o teu propósito, a tua história com Deus, ela pode estar comprometida por pequenas coisas que você não resolveu? Medite nisso. Mas saia desse devocional, eu sempre reitero, não apenas com o sentimento. O sentimento, ele é bom, ele é saudável, mas ele é só o início. Você precisa tomar nota do que precisa resolver na sua vida. Para algumas pessoas, escrever é o mais fácil. Para outras, conversar é o mais fácil. Mas não deixe isso passar como uma palavra que você ouviu e que logo você vai esquecer. Tome providência de tudo aquilo que Deus tem ministrado para você resolver na sua vida e no seu coração. Porque eu tenho certeza que muitas coisas podem estar emperradas na sua vida. Muitas coisas podem estar impedidas de acontecer na sua vida por conta de questões mal resolvidas ou não resolvidas. Mas, Tiago, são questões pequenas. Seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus, para que cada detalhe da sua vida possa ser guardado, abençoado e direcionado pelo Espírito Santo. Você recebe essa palavra? Então, vamos orar juntos para nós fecharmos esse devocional de hoje. E, é claro, você que ainda não se inscreveu no canal, a gente se inscreve. Porque de segunda a sexta, 7h30 da manhã, nós temos um encontro aqui sem falta. E, inclusive, eu quero te convidar para você entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Um grupo que é fechado, não tem mensagens paralelas, não vai encher sua caixa de WhatsApp. É única e exclusivamente para enviar o link dos devocionais lá. Então, para você entrar no nosso grupo, clica no link que eu deixei fixado nos comentários aqui da transmissão, tá bom? Vamos orar juntos. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa alerta. A tua mensagem foi pregada, Senhor, e eu quero te pedir que o teu Santo Espírito sopre em nossos corações cada pequeno detalhe que precisa de ajuste, cada pequena questão que precisa ser resolvida, que o Senhor possa fluir dentro de nós, trazendo uma completude, uma convicção dessa palavra, para que o seu mover seja inteiro, Pai, sem faltas em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Tamo junto, gente. Antes de sair daqui, deixa o seu like e também o seu comentário sobre como Deus falou contigo aqui nesse devocional, tá bom? Segunda a sexta é o nosso encontro, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, tchau, tchau.